Aqui, nessa quadra da Guilhermeira, também teve dois alunos que se casaram. Marquinhos e José Luiz, camisadinho, era o que eu fiz. E aqui, o filho do Cafunga, chamado Roberto, aquele Cafunga mesmo, que é um atleta, fazia teste cúper. Todo mundo, é, todo mundo com o perfeitor, 12 voltas, correndo nessa quadra. Olha um pardalzinho aqui. Aí o que que acontecia? Muita gente, cigarra, muita gente desmaiava, porque vinha lá do Cabano do Pai Tomás, lá do Barreiro, com muita fome. E, praticamente, o que que acontecia? A pessoa desmaiava, teste de cúper, é uma idiotice, hoje em dia. Por que que é um idiotice? Ali é o refeitório. Por que?